O Brasil voltou a registrar recorde na média móvel de casos de covid-19. Foram mais de 84 mil novos diagnósticos e 166 mortes por causa da doença em 24 horas. A repórter Nathalie Machado está na capital federal e tem os detalhes ao vivo para você. Nathalie, qual foi a decisão do Ministério da Saúde diante desse avanço da covid-19? Bom dia. Oi Zucatelli, bom dia, bom dia a todos. Olha, diante dessa situação, o governo resolveu prorrogar por pelo menos mais 30 dias a ajuda à manutenção dos leitos de UTI pediátricos e adultos também para os pacientes que estiveram com covid-19. São aproximadamente 14 mil leitos e essa decisão do governo federal veio diante do pedido das secretarias de saúde estaduais e municipais devido a essa realidade, a esse aumento. Eu estou aqui em frente ao Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, ele inclusive há pouco deu uma entrevista coletiva ressaltando a necessidade, a preocupação de fortalecer essa ampliação dessa assistência, principalmente no setor primário, porque seria a população mais vulnerável. Destacou também que a região norte é a região mais preocupante, a região mais vulnerável. Então, a intenção é fortalecer essa capacidade de ampliação de vacinação e imunização também nessas regiões onde a situação está mais complicada. O ministro demonstrou uma certa preocupação com todo esse caso, está passando o dia em reunião, já começou amanhã em reunião, recebeu o senador da República, Flávio Bolsonaro, aqui no gabinete dele e após isso eles disseram também, deram essa entrevista coletiva e que a preocupação também, além de fortalecer a realidade, evitar essa propagação da variante Ômicron aqui no país e não só desenvolver a capacidade maior de acolhimento das pessoas nos leitos de UTI para quem tem a variante Ômicron ou então a Covid-19, mas também preocupação em fortalecer leitos disponíveis para pessoas que também tenham outros tipos de doença. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Nathalie, muito obrigado.